Semanas por lá, né? E é sobre esses bastidores, os bastidores desse trabalho que eu vou conversar com todos os internautas. É já, já. A gente termina o Jornal Hoje na torcida com todos vocês. Outras informações no Jornal Nacional. Uma ótima tarde pra você e amanhã a gente se vê. Bom jogo. Até amanhã. Jornal Hoje. Ofrecimento. Exposente. 40 anos crescendo com você. Vale a pena ver de novo. Ofrecimento. Novos biscoitos amanteigados Vitarela. Experimente. Tchau.